Ela é mulher, prefeita eleita de uma das maiores cidades do estado, Miracema. Enfrentou muitos desafios quando assumiu o comando da cidade e após oito meses, pela primeira vez depois da sua posse, ela abre o jogo para a Gazeta sobre qual é a atual situação aqui em Miracema. Nós saímos de Palmas, pegamos estrada e estamos aqui no gabinete da prefeita Camila Fernandes do MDB. Camila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maju. Tudo bem, graças a Deus. Igualmente. Quero, em primeiro lugar, agradecer você por nos receber. Sei que você está numa semana um pouco difícil em que a prefeitura teve que encarar mais um dos desafios que você encontrou aqui, né? Conta pra gente que desafio é esse. Então, Maju, eu vou começar falando de como iniciou esse processo. Talvez, talvez, pra mim poder chegar nesse fato, como todos sabem, eu encarei a vida política. Meu marido esteve prefeito por um ano e oito meses. Eu estive com ele aqui na prefeitura, na época. Mas, a gente nunca tinha entrado para a vida pública, né? Foi o primeiro contato que nós tivemos. E, depois de tudo isso, entrar novamente, desculpa, me emocionar, mas é uma coisa assim que eu não consigo ainda ter o controle absoluto. Mas, eu decidi entrar, por entender que eu tinha feito um compromisso junto com Moisés, à época. E essa cobrança, quando vinha pra mim, era uma daquelas pessoas mais simples, né? Que, realmente, elas vivem em estado de vulnerabilidade aqui na cidade. E, isso me chamou muita atenção. Quando aconteceu todo esse fato com Moisés, eu era aversa à política. Eu não... Alguém tocasse em política pra mim, eu não queria ouvir nesse nome. Mas, passou o primeiro ano, passou o ano de 2019. Muitas pessoas me procuravam, né? Mesmo não estando na prefeitura, mesmo não estando à frente de um cargo público. Mas, aquelas pessoas mais simples, sempre estavam à minha procura, me pedindo ajuda, de alguma forma. E, isso começou a mudar dentro de mim. E, isso fez renascer em mim o compromisso, fez revivar o compromisso que eu tinha feito com Moisés, pela cidade. Então, muitos falam que eu entrei na política por vingança, por querer trazer... Me vingar do que aconteceu. Eu não falo isso, Maju, porque até hoje eu não sei o que aconteceu na realidade. Ninguém sabe. E, dentro de mim, o Moisés não vai voltar, né? Mas, dentro de mim, ele é vivo. E, o que ele deixou de legado para a cidade, para mim, para a minha vida, para a família, isso ninguém tira. E, para a cidade de Miracema. E, para a cidade de Miracema. Então, eu me apego às coisas boas. E, se eu puder deixar um pouco do que a gente havia planejado para cá, para a cidade, para mim, é o que importa. Eu não entrei aqui para me vingar de ninguém. Eu não entrei aqui para trazer prejuízo para a vida de ninguém. Para tentar descobrir o que aconteceu com Moisés. Isso eu venho buscando desde o dia que aconteceu. Independente de estar ou não dentro da política como prefeita. Eu falo que, mesmo eu não sendo prefeita, isso não muda a minha conduta de ir buscar a resposta para esse crime. Entreguei para Deus, entreguei. Mas, eu também faço a minha parte aqui na Terra. E, eu falo para vocês que, enquanto não vi a elucidação desse crime, eu não vou deixar de buscar a resposta. Esse crime, inclusive, que vai completar três anos sem resposta, né, prefeita? Trinta, três anos. E, assim, eu acredito no trabalho da polícia. Tanto que eu, praticamente, vou lá quase toda semana. Eu não vou toda semana, mas eu sempre entro em contato com a equipe. E, eu vejo que eles estão trabalhando. Eu sei das situações que impedem eles de darem a resposta. Sei que é muito trabalho. Eu sei que não é só o caso do Moisés que eles investigam. Mas, enquanto não tiver uma resposta, nós também não vamos deixar de buscar. Eu sei do trabalho deles, mas a gente precisa, nós precisamos ter a resposta, a elucidação desse crime, Maju. E, eu falo para vocês que, enquanto não for elucidado, eu não vou parar de buscar a resposta. E, eu confio no trabalho da polícia. Porque, se eu não confiasse, Maju, eu não estaria atrás deles. Eu não estaria... Toda informação que chega a nós, a gente não estaria passando para eles. Então, assim, eu acredito que esse crime vai ter, sim, uma elucidação. Eu acredito muito no trabalho deles. Prefeita, qual foi a situação que você encontrou a Prefeitura de Miracema? Então, a gente já sabia que a Prefeitura de Miracema tinha muitos problemas, né? Mas, quando eu tomei posse, que eu tive mesmo, assim, a real certeza do que estava acontecendo, foi um susto para nós, né? Porque eu havia planejado, junto com a equipe, todo um projeto, né? E a gente teve que mudar o nosso planejamento, devido às situações que foram encontradas aqui, né? Muitas dívidas, dívidas essas que não foi A, B ou C ou D, prefeitos que deixaram, mas foi um legado aí de quase mais de 20 anos, né? Foram dívidas herdadas de... Se eu for falar, o total é muito alto. Dívidas de INSS, FGTS, tudo que tu imaginar de dívidas, Miracema tem. E isso é impossível fazer gestão diante de uma situação dessa. Eu falo que você administrar com dinheiro, talvez seja fácil, mas administrar sem, minha irmã, é que é o desafio. Quais ações que a senhora tomou de gastos? Então, nos primeiros quatro meses foi corte de gastos, total, redução de todos os gastos que a prefeitura poderia ter, contratação mínima de pessoal, buscando meios de parcelamento dessas dívidas, INSS, FGTS, fazendo negociações com as entidades de classe, os funcionários efetivos do município. Ainda tem aí coisas que ainda ficaram, mas que a gente não conseguiu ainda parcelar, né? Mas a gente já conseguiu dar um pontapé inicial grande. Conseguimos esses parcelamentos, né? Em junho, final de junho, nós conseguimos as certidões do município, que é através dessas certidões que a gente pode buscar emendas. O município estava em Adplente até junho? Sim. Aí, em junho, a gente conseguiu, né, os parcelamentos e pagamos a entrada desses parcelamentos através dessa redução de custos que nós fizemos. E a partir daí, nós conseguimos tirar o município do cálculo, né? E aí, começamos a dar início às ações que a gente havia planejado. E a pandemia? Como é que foi a gestão da pandemia aqui, prefeito? Maju, não teve muita diferença do que viu no ano passado, né? Continuou o decreto, né? Inclusive, a gente queria abrir mais o decreto. Estamos aí aguardando o último cálculo de vacinação, que hoje seria a segunda dose de comorbidade, né? E aí, a partir desses números, de quantidade de percentual, para a gente abrir mais esse decreto, né? Se vai estender horário de atendimento, de abertura, de quantidade de pessoas nos ambientes. Então, vai depender dessa estimativa de porcentagem que a vacinação vai alcançar. Mas, continua com os mesmos critérios, não mudou, né? O decreto, eu não mudei ele por causa dos índices que a gente teve. Mas, graças a Deus, a gente tem mantido um quadro controlado, né? Está variando em torno de 50. O último agora, se não me engano, foi 61. 61 de ontem, né? Pessoas de casos ativos. Mas, a gente está avançando com a vacinação. Semana passada, nós fizemos já o público de 25 a 29 anos. Então, eu creio que, primeira dose, a gente já alcançou mais de 50%. A segunda dose agora, com essa de hoje, eu creio que a gente já vai estar em torno de uns 20%. Se eu não tiver errado nos cálculos. Prefeita, Miracema tem uma economia que, assim como os outros municípios, precisa de incentivo. Não teve temporada de praia, não teve o Miracaxi, que faz circular dinheiro na cidade. Como retomar a economia de Miracema diante desse cenário? Maju, eu sou da concepção que todos nós precisamos trabalhar. Eu sei que nós estamos passando por uma era pandêmica. Mas, nós precisamos começar a mudar esse cenário. Eu creio que, a partir dessas pessoas vacinadas, eu creio que os comércios vão começar a funcionar melhor. As pessoas vão começar a trabalhar, a gerar mais emprego, porque tem muitas pessoas desempregadas. Eu creio que, passando essa fase, essa primeira fase, eu creio que as coisas vão começar a andar e a economia vai melhorar. Mas, a gente fica presa a esse esquisito. Nós fechamos também uma parceria com o Sebrae, que vai ajudar a fomentar o comércio de Miracema. Então, isso, para mim, também já é um ganho enorme. Hoje mesmo foi o dia que a gente assinou o contrato. O Sebrae vai fazer um trabalho aqui na cidade para melhorar a economia do comércio, do local. Vai trabalhar também com a questão do desenvolvimento turístico de Miracema, além do comércio. Então, assim, a expectativa que melhore é grande. E eu acredito que vamos melhorar, mesmo passando por essas adversidades. Prefeita, como é que está o apoio do governo do estado e dos agentes políticos que representam a cidade à sua gestão? Tem vindo dinheiro, recursos? Está tendo uma parceria institucional para ajudar a socorrer Miracema nesse momento? Então, nós tivemos a parceria do governo do estado, através da Ajeto, onde tem nos auxiliado na questão de estradas, da questão de pavimentação material, massa asfáltica para tapa-buracos. E temos aí também os projetos do governo agora, que é o Tocando em Frente, que Miracema vai ser contemplado. Então, assim, parcialmente o governo tem nos ajudado, sim, na medida que ele pode. E espero que venha mais recursos aí do governo. Quanto ao governo federal, nós temos o apoio do senador Eduardo Gomes, que tem sempre nos ajudado. Tivemos apoio aí da nossa deputada Dulce Miranda, que também já trouxe recursos para a cidade. E estamos esperando aí, com grandes expectativas. Perfeita, você acredita que, por ser viúva do Moisés, por, como você mesmo falou, não ter tido envolvimento direto na política, e, de repente, se ver candidato, assumir isso, ganhar, você acha que muitas vezes você foi subestimada por algumas pessoas sobre a sua capacidade de ser gestora da cidade? Sim, mas, Ju, eu, eu acho até, a primeira coisa foi por ser mulher. Não são todos, mas, infelizmente, há muitos homens machistas, né, que eles não acreditam no potencial nosso, de nós, mulheres. É... O fato de ser viúva, por incrível que pareça, você também sente uma certa discriminação, porque as pessoas te veem como uma desamparada, uma pessoa que não tem capacidade, uma pessoa que não tem a mínima noção de, não só por ser viúva, mas por ser mulher, você é discriminada por isso. E, assim, eu falo que, eu sempre bato na tecla, tá, que o doutor Flávio, que ele sempre, eu me sinto capaz, não tô discriminando os homens, pelo contrário, eu respeito muito, mas eu não, eu não me subestimo por eles, não, sabe? Eu posso não entender 100% da política, né, porque eu entrei, sou nova no ramo, na vida pública, pública, mas eu tenho muita capacidade, eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial, né, eu sei que eu sou uma pessoa tímida, mas eu sei dos meus objetivos, eu sei dos meus, dos meus sonhos, né, então eu tenho certeza da minha capacidade. E eu falo que fazer gestão pública se parece muito com com o que você faz na sua vida particular. O que eu não quero pra mim lá, eu não quero que que seja dado, de forma inadequada pras pessoas. Eu sou criticada pela minha forma de administrar, porque eu tento fazer as coisas da maneira correta, eu sempre prezo pela honestidade, eu sempre me perguntei se era possível administrar alguma, algum órgão público sem precisar usar de falcatruas, da desonestidade, e eu sei que é possível, eu sei que é possível. Então, pra mim, é, hoje é o meu maior desafio, e eu sou criticada, Maju, por essa forma de querer fazer as coisas, tentar, pelo menos, né, fazer as coisas corretas, e eu tenho tentado, e eu sei que se você buscar, você consegue, é difícil, Maju. Hoje, eu falo pra ti que as pessoas, elas estão acostumadas a, como eles falam, a um sistema que é difícil administrar esse sistema, mas é possível fazer. Você encontrou algum indício de corrupção ou ilegalidade aqui desde quando assumiu, prefeita? Olha, nós estamos fazendo algumas tomadas de conta especial, não posso te dar nenhuma informação sobre isso, até porque eu ainda não tenho nada em mãos, mas, só depois dessas averiguações é que a gente pode falar, antes disso eu não posso falar nada. Além do desafio da geração de renda, emprego e fortalecimento do turismo, Miracema tem outro desafio, a retomada econômica e a reorganização financeira da cidade, como mostrou aí a prefeita. A Garzeda do Cerrado acompanha esse processo e você fica por dentro de todas as notícias aqui da primeira capital do estado, Miracema. Garzeda do Cerrado antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.